Pai do Senhor Jesus, igreja, seu pastor Daniel Fernandes, hoje eu vim trazer pra você, querido, uma foto muito rara da cantora Amanda Vanessa, que infelizmente teve um acidente grave com um veículo em 2021, em janeiro de 2021, em que tinha várias pessoas no carro, mas só ela ficou gravemente ferida, ficou na UTI, foi um milagre realmente ela sair viva, mas infelizmente ela ficou nessa situação aí, a qual nós acompanhamos, o seu marido Dobson, Dobson Santos, não é muito de divulgar fotos dela aí, da forma que ela está, mas raramente ele mostra algumas fotos dela, e ele mostrou uma foto dela aí, que a gente vai mostrar aqui pra você agora, muito sorridente aí na cama, muito sorridente aí, feliz, e a gente fica muito feliz, né, porque ela está sorridente, a gente imagina o quanto ela sofreu, imagina o quanto ela passou por lutas, né, ela que, né, o esposo dela e a família dela que chegaram a brigar bastante por conta disso, pra ver quem ia cuidar dela, a irmã dela fez várias acusações ao esposo dela, fato é que agora ele postou uma foto no seu Instagram, no Instagram dela, melhor dizendo, né, dela bem sorridente aí, bem feliz, que Deus possa abençoar grandemente a vida dessa mulher, dessa cantora, dessa mãe, né, dessa mulher de Deus, possa tirar ela dessa situação, que ela possa voltar a louvar novamente ao Senhor da maneira que ela louvava, né. Se você conhece, né, a nossa irmã Amanda Vanessa, né, Vanessa Amanda, coloca uma música aqui, se você puder, escreve, deixa uma música dela aí nos comentários aí, uma música que você mais se identificava aí, da nossa irmã que está nessa situação, mas a gente vê pelo sorriso dela até mesmo uma melhora, né, ela está melhorando, né, a gente percebe uma pequena, mas uma evolução da parte dela aí, então a gente fica muito feliz, vários sites aí estão anunciando essa foto, mostrando essa foto dela aí, sorridente, né, querido, eu acho que o que importa é isso, sorridente, feliz, às vezes nós passamos por situações tão complicadas, mas a gente precisa dar graças a Deus, dar graças a Deus, e sorrir, assim como ela está fazendo aí nessa foto, sorrindo, né, alegre, mesmo com uma situação tão dura, mesmo com uma situação tão complicada, ela ainda sorrir, eu acho que é uma lição pra gente, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri